Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O que estão debatendo, comentando, pensando, descobrindo? Estão descobrindo, pensando, comentando, debatendo aqui. A Globo News nunca desliga, para que você nunca desligue de tudo o que é importante para você. Globo News nunca desliga e você nunca desliga da informação. No dia 12 de março, às 11 horas e 45 minutos, durante a primeira reunião almoço Tá Na Hora do Ano, a Associação Comercial de Pelotas recebe o presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho. Mais informações no site acpelotas.com.br ou pelo telefone 3028 1541. Apoio Grupo RBS Segundo fontes, um integrante do cartel está pronto para testemunhar contra o violento senhor do crime. Vou sair em algumas horas. Esse casal virou alvo de um perigoso traficante e a segurança deles está nas mãos dessa policial. Amanhã de manhã, o agente Jackson vai escoltar o Riva até Dallas e você só tem que cuidar da mulher do Riva. Eu? Para piorar, elas caíram em uma armação. A polícia ainda procura pelas duas suspeitas, a policial Cooper que tem 1,35 de altura e a outra suspeita. Uma latina de 45 anos também. E esse rolo está só começando. Acalme-se senhora, vai ficar tudo bem. Mas e meu marido? Tudo vai ficar bem, menos seu marido. Hoje. Depois do BBB Elas e Perseguidas Na sua tela quente E a perseguida E a...